O workshop chega de bagunça. Vai acontecendo dia 7 de junho, tá? Em São Paulo, né? Por que em São Paulo? Porque eu já vou ter um evento no dia 8 e 9, né? Lá em São Paulo. Então a gente aproveitou que estaria em São Paulo, que a gente vai montar toda uma estrutura pra um grande evento. E aí a gente resolveu abrir no dia 7 pra quem quer se organizar. Técnicas pra organização da sua casa, organização de pensamento, incluir a família na organização. Vai ser em São Paulo, né? Eu não tenho, assim, nada na agenda marcado. A agenda esse ano tá bem apertada. E não tem nada que... Ah, Priscila, você tem previsão de fazer em outros estados? Não tenho, gente. Realmente foi uma coisa que a gente inventou, assim, pra fazer em São Paulo. Porque a gente já vai tá lá e já vai tá montando uma estrutura pra um evento. Entendeu? E vocês vão ter acesso... Quem vai ao workshop vai ter acesso a uma feira de produtos de organização. Vão ter vários fornecedores vendendo produtos, demonstrando, mostrando as novidades do mercado e tudo mais. E nesse workshop vai rolar um negócio muito legal. Porque tem um ponto alto de qualquer workshop de organização, né? Que é a dobra do lençol de elástico, né, gente? Quem nunca teve problema com dobra de lençol de elástico? Pois é, mas eu gosto de ensinar de uma forma que você, assim, nunca mais vai esquecer. E lá, como a gente vai ter um evento grande, vai ser a maior dobra de lençol de elástico do mundo! Se você for na sexta-feira, você vai participar deste marco, né? Vai ser muito legal, tá? Além de todo o conteúdo que vai ser incrível, tá? O local vai ser em São Paulo, lá no Espaço Raka, que é na Liberdade. Um lugar ótimo, muito bacana, tá? Um lugar ótimo, muito bacana, tá? Um lugar ótimo, muito bacana, tá? Um lugar ótimo, muito bacana, tá?